Olá galerinha, bem-vindo mais uma vez no canal, gente. Hoje eu estou com um celular aqui da Asus ROG Phone 3 e nesse tutorial eu vou ensinar para vocês como mudar o idioma. Se o seu está no idioma português ou está em inglês, você quer mudar o idioma, eu vou ensinar nesse tutorial como fazer isso. Galerinha, aqui você vai abrir as configurações desse celular, vai entrar aqui em configurações, deixa eu aproximar para mostrar para vocês aqui na engrenagem de configurações. Chegando aqui em configurações, galerinha, vai estar assim, você vai rolar, vai jogar lá na penúltima opção onde está escrito sistema e está escrito sistema, idioma, horário, backup e atualização. Nessa opção aqui, a penúltima opção, cliquei aqui em cima. Aqui você vai ter aqui em cima a primeira opção sobre o dispositivo ROG Phone 3 e aqui embaixo vai estar escrito idioma de entrada. Vou clicar aqui aqui em cima, idioma de entrada. Aqui vou vir na primeira opção e aqui como vocês podem ver, está em português Brasil. Se o seu estiver em inglês aqui em cima, se você quiser adicionar português Brasil, você vai vir aqui na última opção, onde tem um sinalzinho de mais adicionar idioma, clica aqui em cima e aqui você vai procurar pelo idioma que você quer. Aqui galerinha, eu vou procurar aqui pelo inglês, vou colocar o inglês, vou marcar essa opção aqui, Estados Unidos, marquei inglês dos Estados Unidos e aqui eu já adicionei mais um idioma no celular. Só que ainda ele não mudou para o inglês. Aqui para fazer isso, você vai vir aqui em cima, pressionar, segurar e jogar para cima. Quando você faz isso, ele já muda aqui para o inglês. Galera, como vocês podem ver aqui, o meu já ficou tudo em inglês. Então, para mudar o idioma nesse celular, no ROG PON3, é fácil. É só você vir aqui em sistema, linguagem, vir aqui em cima em linguagem e aqui você vai fazer a mudança. Só cliquei aqui em cima, aqui está no inglês e eu quero mudar para o português. Vou só fazer isso, jogar para baixo, segurar, jogar para baixo, segurar e jogar para cima. Você já muda a linguagem desse celular. Galerinha, é bem fácil, né? Então, se quiser adicionar espanhol ou qualquer um outro, você vai vir no sinalzinho de mais aqui, vai procurar o idioma que você quiser e vai fazer a mudança. Então, é isso. Espero que esse tutorial tenha te ajudado com o seu telefone da ASUS. Se você não foi inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou, deixa aquele like para dar aquela força. Um abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.